Oi, tudo bem? Estou aqui para trazer para você três estreias nas telonas. A primeira delas é Garota Inflamável. É uma coprodução entre Alemanha e Itália com a força da presença feminina. São quatro atrizes que dão a essa narrativa uma força temática muito importante. A Natália Belitsky, a Luisa Céline e a Katrina Schüftler. As três estão sob a batuta da diretora Elisa Mitsuh. A trama é uma garota com forte personalidade e alguns transtornos que acaba sendo internada e conhece lá uma enfermeira que tem uma vida bem diferente da dela. As duas se cruzam num relacionamento humano e encontram, cada uma delas, novidades para seguir os seus caminhos. É um drama com uma intensidade importante para entender focos de relacionamentos humanos. O segundo filme é muito potente, Crimes of the Future, que se poderia traduzir livremente como Crimes do Futuro. O filme traz de novo às telas o David Cronenberg, um diretor que já trouxe vários dramas onde se mistura suspense e terror. Agora ele, que já causou muito furor no Festival de Cannes com esse filme, ele traz aqui uma relação importante entre o corpo e o futuro. O filme tem no elenco Viggo Mortensen, Leia Siddux e Kristen Stewart. Esse trio que faz a força narrativa da trama vive então esses momentos em que o corpo obedece a um olhar sobre o futuro. O Viggo Mortensen vive aí um artista performático que mostra as transformações do seu corpo. Até para falar do filme é intenso, mas o importante é você conferir e ter uma sensação. Em Cannes, vários membros da plateia, da crítica, acabaram saindo do filme minutos depois do início da sua exibição. Muita gente ficou até o final e teve muito aplauso também. Então vale conferir Crimes of the Future com a direção do David Cronenberg. A terceira dica para terminar hoje é o filme que vai ocupar grande parte das telas do país. A estreia de Elvis. O filme do diretor australiano Bass Nurman, que traz aí um pouco da história da vida de Elvis Presley. Quem vive o Elvis Presley é o Austin Butler, que fez um trabalho intenso durante anos para tentar chegar perto ao que o mito Elvis Presley significou nos palcos, na música, na arte, na cultura e na vida. Ao lado dele, um Tom Hanks, que vive o seu empresário obeso, intenso e que vem lá do universo dos picadeiros e da mágica para ajudar a transformar este músico iniciante nesse mito que passou gerações. O filme também ganha muita força quando faz com que possamos vislumbrar vários momentos da história da cultura norte-americana. Vale então conferir também o Elvis do Bass Nurman, um espetáculo de música, arte e uma vida que vale a pena ser conhecida. Então aí, três filmes, três lançamentos importantes para três públicos diferentes ou, quem sabe, três filmes para você conhecer e, quem sabe, gostar mais ainda de cinema. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!